Olá, gente! Iniciando mais um vídeo aqui do canal. Olha, vou iniciar aqui no quarto. Essa cabeceira da cama, essa parte tá saindo e eu notei que tem um pouquinho de bolor atrás dela, sabe? E eu não sei se eu já comentei aqui que agora eu tenho rinite, tenho sinusite e tal. Aí eu resolvi tirar toda ela pra limpar atrás e também eu tô um pouquinho enjoada da cabeceira cor-de-rosa, né? Eu vou tirar ela, vou limpar, limpar peça por peça, ver como é que tá, né? E depois eu vou resolver se eu vou comprar outra cabeceira assim, né? Que não seja colada. Ou eu vou colocar minha rosa de volta. Pra isso eu quero muita opinião de vocês também, tá bom? Oi, gente! Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Tô por aqui tirando a cabeceira que eu quero testar, ficar um tempo com ela toda branca, sabe? Tô um pouquinho enjoada de ver cor-de-rosa o tempo todo aqui no quarto. Então eu tô tirando, eu vou limpar direitinho, vou embalar e vou guardar. Aí de repente, vai que daqui uma semana, um dia ou daqui a 30 minutos, eu falo Ah não, eu quero minha cabeceira rosa de novo. Tá guardada, se eu colocar, né? Vou tirar. Enfim, né? Bora! Só não tô com muita coragem de tirar isso não do trabalho. Olha, eu coloquei ali até a traseira pra ver se eu vou acostumar de novo. Sei lá. Nossa, que bagunça! Olha só, gente, como é que tava. Ó, olha só, né? Isso aqui dá alergia, ó. Não tá completamente mofado e tal, porque tava na parede ali, ó, na base de madeira. E essa parede não tem umidade, fica aqui no segundo andar. Mas ainda assim, eu tô buscando alguma coisa mais clarinha, sabe? O próximo passo é arrumar aquela parede ali, né? Agora eu vou arrumar o quarto. Sabe que eu amo o corte rosa, mas agora dá pra testar outras cores, porque a cabeceira já não é rosa, então dá pra colocar assim, marronzinha. Sabe mudar as cores de vez em quando? Vou colocar isso daqui pra ver. Olha ali, agora eu vou colocar as plaquinhas pra secar no sol, né? Tira aquele bolozinho que elas tão, né? Ó, aquela manta que tá ali na janela é do sofá. Eu lavei, tirei da máquina ainda agora. Coloquei ali que tá batendo bastante sol. Vou deixar o quarto pronto, vou descer pra lavar a louça, vou lavar a minha poltrona, dar uma limpeza nela, que eu vou mostrar pra vocês como tá suja, né? E bora que bora! Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Olha só como é que tá esse quarto. Olha lá, eu coloquei uma roupa de cama mais sóbria. Meu amigozinho eu adoro, porque ela tem uma base neutra, então eu posso colocar a cor que eu quiser. Já aqui, aquela cabeceira grandona, rosa, ela limita muito. Aquela parte rosa ali que ainda tá, meu marido vai tirar. Ele chegou agora, tá descansando. Isso aí ele tira rapidinho, né? Quando ele tiver um tempinho ele tira. Olha. Então ficou assim o quarto. Agora eu já tô aqui na cozinha. Essa noite eu não coloquei louça pra lavar, então a pia tá chapada e eu preciso fazer almoço, né? Olha, não sei se vai caber tudo dentro da máquina, porque realmente ela tá lotada, sabe? Vou ligar a luz aqui pra ficar mais clara um pouquinho. Olha lá. Vou arrumar um espacinho dentro dela. Vixe Maria. Dessa vez exageramos na bagunça, né? Olha, olha como ela é um adianto pra mim, né? Também. Imagina ter que lavar esse tantão de louça agora, né? Enfim. Vamos que vamos, minha querida. O que não couber lá eu lavo na mão, porque também minha filha, vou te dizer, viu? Eu acho que eu vou arrumar de lavar isso aqui na mão pra caber mais coisas. Essa daqui. É isso, senão não vai caber. Ó. Olha aí, gente, aqui são louças de dois dias. Sabia? Dois dias em semana louça. Só passei a água spray pra não ficar fedendo, sabe? Essas coisas, sabe? Eu não vou ligar, não. Aí, deixei pra ligar 11h à noite, só que eu esqueci. Literalmente. Esqueci, esqueci, sabe? Enfim. Ó a situação aí dentro, mas ela vai ficar limpinha. Ó, vocês não tão vendo, né? Eu vou correr aqui com as coisas pra poder lavar, limpar aquela poltrona ali que tá tão suja. Não pode ficar assim, sabe? Fica feinha, suja. É melhor, ó caramba. Quando a gente tá com pressa, a gente faz nada que preste, né? Não vou colocar secante. Esse aqui já tem secante, como eu sempre falo, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra colocar ali dentro. Já facilita muito. Tem. Tem isso aqui. Isso. Ele é brilhoso assim, furta-corvo. Colocar se sair a cor, pelo menos eu sei que não pode, né? Um espacinho pra colocar ele. Esse aqui eu vou colocar aqui. Vamos ver se cabe aqui. Tá certo. E o que mais cabe aqui? É, gente, é assim. Tem que tá garipando, sabe? Quanto menos coisa pra lavar, melhor. Não, acho que não dá mais nada. Era pra eu ter feito isso aqui cedo, só que eu fui tirar a cabeceira da cama. Então, muito trabalho pra tirar aquilo ali. Aí eu peguei o secador, sabe? Pra ir tentando tirar. Aí deu certo. Porque aquela cola que fica não é fácil de tirar, não. Aí esse barulho é a máquina que começou a funcionar. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim, agora eu vou continuar limpando a casa, voltando à programação normal. Olha esse piso brilhante, gente. Acabei de varrer ele e tá assim. Vou tirar esses dois tapetes pra lavar, que já tá ficando sujo. Não gosto de deixar nada encardir, né? Vou colocar as coisas da sala no lugar primeiro, pra eu poder varrer. Olha, gente, aquela hora que eu lavei a poltrona, eu não lavei, lavei. Eu passei uma buchinha, escova de lavar roupa, com um pouquinho de água e detergente, só nos braços, onde tava sujo. Tava bem sujo, né? Aí eu tirei, passei um pano molhado também, só nos braços, e onde eu vi aquelas manchas. E como tá muito sol, secou. Ó lá, ó. Secou bastante rápido, sabe? Aí agora eu vou colocar uma manta aqui na sala. Aquela manta que tava secando lá na janela. Dei uma paradinha aqui na limpeza da casa, pra fazer uma saladinha pro nosso almoço. Aí depois eu vou continuar, que eu ainda tenho que lavar o tapete da cozinha. Tem outras coisas pra fazer por aqui. Olha a saladinha. Esse azeite, eu já mostrei em um dos vídeos aqui, é a coisa mais gostosa, sabe? O Fábio trouxe frango assado e aquela linguiçinha toscana assada. Aí eu tô colocando almoço pra eles aqui, e já já eu continuo. Eu tô rindo porque Fábio falando bobeira, né? Aí eu tirei o áudio. Ele fica, ele cai na risada que eu tô gravando. Ele fala, nossa, essa menina, tudo ela grava. É a vida, né, gente? Eu gosto de gravar. E a máquina já terminou o ciclo dela. Deixa eu acender a luz, pra ver se clareia um pouquinho ali, né? Acabou. Deixa eu vir pra trás que vai sair fumaça. Olha. Limpinha, limpinha. Vou tirar esse tapete que eu vou lavar. Ai, tá vindo um vapor quente aqui. Vou deixar aberta. E já já eu venho guardar, que eu não quero tá acumulando, que ainda tem, né? Ó. Ó, tá vendo? Eu quero, eu vou abrir que eu quero... Ai, tá quentão. Quero ver se sai o cor. Sai o limpo. Limpinho. Tá vendo? Ela sai quase seca, mesmo sem colocar no ciclo de secagem, né? Tá vendo? Que maravilha, né, gente? Vou falar a verdade, viu? Que maravilha. Pra lavar isso aqui tudo na mão. É, perfeita. Perfeita. Deixa aí, Fih. Eu não tô com tempo pra te guardar agora, que eu vou lavar o tapete. Depois eu volto. Vou deixar entreaberta. Tirar esse tapete do piso. Tá o sol, né? Ô, Arthur! Aqui eu tô lavando só com sabão em pó, gente. Pedir pro Arthur pegar o outro lá em cima, pra aproveitar pra lavar também, né? Não tá tão sujo, mas eu vou lavar pra aproveitar o sol. E a coragem também. E aí Aqui eu tô lavando só com sabão em pó. E aí 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 Eu lavei o tapete Que não dá pra mostrar direito pra vocês, sabe? Com o tripé E o tripé ficou lá embaixo Ó, né? Aqui tem um ralo Eu sempre tampo esse ralo com tapetinho Enfim, vou enxaguar e depois eu mostro pronto, tá bom? Porque é meio difícil posicionar a câmera aqui Olha o tanto de louça pra guardar, minha querida Ó, eu tô quase acabando também, gente Lavei os tapetes Tá tudo limpinho Aí ó, em cima Eu deixei o banheiro lá secando Olha a bagunça que já tá aqui Meu marido Passa por aqui Bagunça a casa todinha e sai fora Ai, meu Deus Aí aqui já tô guardando toda a louça Pra cozinha ficar no capricho Aí eu vou colocar tapetinho nela Que os outros que eu gosto de usar aqui Tá molhado, né? Olha, escolhi esse tapete pra colocar aqui na cozinha Tá tudo no capricho As plantas eu coloquei lá fora pra tomar um arzinho, sabe? Que tá sem flor e precisa muito de sol, né? Aí eu coloquei pra lá Aqui a cozinha tá bem limpinha Tudo no capricho Meu marido acabou de fritar aquela breza aí Pode ser que tenha uns pinguinhos Olha que capricho, gente É tão bom ver a casinha da gente tão limpinha, né? A sala de janta também, olha Tá batendo um solzinho gostoso Vou lá em cima finalizar o vídeo Não liguei a luz, tá com a luz natural Tenho recebido bastante elogio pela troca da cozinha Eu, particularmente, tô gostando muito, sabe, gente? Tão gostoso a cozinha daquele outro lado ali Eu tô amando Olha, gente, a sala tá assim toda arrumadinha Essa planta aqui, ó Às vezes eu tiro ela Coloco ela ali Pra pegar claridade E depois retorno pra cá Porque assim eu acredito que eu vou fazer ela sobreviver aí, né? Ó, tá tudo bem limpinho A poltrona ficou limpa Olha Nem deu muito trabalho, vocês viram Eu só esfreguei com detergente E depois passei um paninho molhado Limpinho, sabe? Aí fica Essas marcas que estão nela Depende de como o pelo dela é escovado Porque é suede, né? Enfim, tá tudo assim Tudo no capricho Vocês viram, né? Agora eu vou lá em cima Cuidar lá de cima Finalizar por lá No quarto do Arthur tá batendo bastante sol Aí eu coloquei o tapete ali pra secar E o outro tá na varanda da frente O quarto eu vou deixar sem o tapetinho ali A passadeira Porque eu tô achando muito bonito O brilho batendo assim no chão Eu tô gostando demais Aí aqui eu deixei sem detalhe nenhum Aqui em cima sem planta Sem nada Que depois eu vou arrumar alguma coisa pra ir Ó Tá bem mais clean agora, ó Tá vendo? Mais clarinho A plantinha combinando com o verde lá fora Eu gostei bastante, assim Vou deixar um tempo mesmo sem a rosinha Né? Aquela baguncinha ali, ó Eu ainda vou arrumar um lugar pra colocar, sabe? Uma... Essas coisinhas que é de cama posta E aquele negócio ali também Depois Eu tô planejando comprar uma cama Só a base Lembra que eu falei que não ia trocar essa base Porque é muito boa? Ela é boa Só que se eu tivesse um box baú É... Eu acho que as coisas de mesa Cama posta Ficaria muito bem guardada ali dentro E de vez em quando eu posso abrir Pra... Tomar um sol Olha o sol que bate aqui, né? Enfim O que vocês acharam, gente? Olha só Ah, eu tô gostando, sabe? O quarto mais clean Um pouquinho Né? Tô amando Trabalhei tanto hoje Que até meu batom saiu Gente Essa semana Eu fui no Mirante Né? Eu acho que foi no... Na sexta-feira Eu fui no Mirante E aí eu gravei uns pedacinhos aqui pra vocês Vou colocar agora na finalização do vídeo Tá bom? Me dizem aí o que vocês acharam da mudança aqui Se vocês acham que eu devo continuar com A cabeceira branca Ou voltar com a rosa, tá bom? Me ajuda aí A decidir Opiniões, né? Eu adoro opiniões Não se sinta assim Ah, não vou falar nada Pode falar Eu só... Assim Existem modos de falar, né? Eu super adoro críticas construtivas Tá bom? É isso Agora esse pedacinho que eu vou colocar é da... Do Mirante Até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau E aí 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 Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo